Yeah nigga, nunca que eu pensava te apaixonava ainda Mas vi deixei de surpresa Eu checa nigga sempre muita flava Quando o tipo de mulher me encanta te apaixonava Eu sou o que usa botar fora a moda camisinha Mas depois se enconche que ele é nova que vizinha Tudo o que usa fica diferente Com ela se me crê em vida fica sorridente E eu penso em que eu pensava só na sex Gosto incerto e penso que com ela é tempo a mantinha e relax Que é pra morrer junto, que é pra viver junto Coisa que se sente e sente bem ela de fundo, profundo Nigga que já me apaixona Gosta da valor, palavra de minha dona Que tá flava Tudo como um dia pra mulher que tá muito sério Nos corpos cheios de mistério É natureza humana, humana Portanto, coisa que se sente e castanega É ela que é negra Oh, que já me apaixona Oh, sou nome dela com tá chumã Oh, que já me apaixona Oh, sou nome dela com tá chumã E eu, tudo que assim hoje ela minta fica e é contente Feliz, sorridente, meninice É um coisa que nunca sabe explica Não sei até te falar, pra que pra falar com ela Boca complica Coisa que se sente e se atreve em fundo do coração É que a tezão toma canção Gosta e se compreende que é que ele são Quem sabe, sabe, conhece bem Como é gostoso gostar de alguém De mim sou aquela que me crê com mais ninguém E eu se tá compreendendo Que tudo vez que ela queijou bem Minha coisa fica cheia de alegria Por isso que tem de gala todo dia Nenha lado pra eternidade Que é verdade Nunca que pensava guinda Nenha idade Mandar que apaixonava Sa joia e com oportunidade E que é pra falar com ela Com sinceridade Vão falar com você que me sinto que se menti Comiga, com ela Que já me apaixona Oh, que já me apaixona Que já me apaixona Sou nome dela com o tachuma Oh, que já me apaixona Que já me apaixona Oh, seu nome dela com o tachuma Oh, 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 yeah